A infraestrutura da cidade de Alenqué definitivamente está entregue às baratas. Constantemente a reportagem do Conectados na TV vem mostrando a situação de diversas ruas em bairros periféricos, no centro da cidade, que se encontram em condições precárias sem as mínimas condições de trafegabilidade. Hoje a nossa reportagem está aqui na rua João Ferreira, no bairro da Liberdade. E você vê a situação por aqui, não é diferente. Diariamente o programa está mostrando a triste realidade que é a falta de uma infraestrutura decente aqui no nosso município. Ruas praticamente intransitáveis, o risco de acidente é constante, a população pedindo ações emergenciais por parte da Secretaria Municipal de Infraestrutura e ninguém faz absolutamente nada. Esse é o retrato do descaso, reflexo da irresponsabilidade e da incompetência de gestores sem comprometimento com o bem da população em geral. O que mais impressiona quem passa por aqui, quem chega aqui nesse local, é a profundidade que já está essa cratera. Com as fortes chuvas, está dificultando bastante a trafegabilidade por aqui. Seja de quem anda de veículo, pedestre, os moradores aqui do local já estão enfrentando esse sofrimento há alguns dias, pedindo providência das autoridades do nosso município e até agora ninguém fez nada por aqui. Veja bem a situação dessa casa aí na esquina, o morador enfrentando dificuldade com certeza para entrar na sua residência. E esse porte? Esse porte então já está prestes a cair, porque como você pode ver, já tem uma rebanceira bem do lado por conta de que a água já cavou bastante. E com as fortes chuvas, com a chegada do inverno forte aqui na cidade de Alenquer, a tendência é piorar. E o que a gente vê é que até agora, como já falei anteriormente, ninguém faz absolutamente nada, ninguém toma nenhuma providência. E essa é a triste realidade da infraestrutura aqui da cidade de Alenquer. Esse porte, se não tomarem nenhuma providência, a qualquer momento pode acontecer uma tragédia. Aí fica difícil, né? Depois que acontece, então a gente pede em nome dos moradores aqui da rua João Ferreira que alguém tome alguma providência por parte da Secretaria de Infraestrutura do nosso município, que a gente, como vem mostrando diariamente, as máquinas paradas no pátio da Secretaria, quando na verdade deveriam estar nas ruas de Alenquer, prestando serviço para a comunidade alenquerense. E essa cratera aqui na rua João Ferreira é uma coisa absurda. Veja bem, você fica com as imagens do Conectados na TV, você é telespectador que nos acompanha diariamente e tira a sua conclusão. E aí E aí E aí E aí E aí E aí